Meu amigo, minha amiga, ô madrugada gelada aqui em Três Lagoas. Aí aquela briga com o cobertor, diz, tampa o Japão, cobre o Brasil. Tampo pega, é rapaz. Ô diretor, oito graus foi registrado aqui em Três Lagoas. É, tá bom pra você. E a sensação térmica de seis graus. E a previsão do tempo pra hoje, o dia começou nublado, agora já abriu. Olha aí, ela aí dando as caras, dona Tati Moraes. Calma, Tati, já já você vem aqui comigo, tá bom? É assim, tá vendo? Eu falo pra vocês, é fácil, né? Vem aqui, fica aqui, fica. Fica um minutinho. Vamos voltar a falar do tempo, seu Israel. Para de bagunça. Hoje que eu pensei que eu ia embora pra casa, já tô vendo que vou ter que passar na EREG. Ele até mandou mensagem, Israel comparecendo a EREG. É, tá vendo, diretor? Viu? O que que você me apronta? Vou ter que passar na EREG. Ó, gente, a previsão pra sexta-feira é do dia do céu parcialmente nublado, à tarde, céu limpo. E te prepara, porque as temperaturas começam a despencar. Daqui a pouquinho, porque a máxima prevista pra hoje é de 16 graus. Nós já estamos com 16 graus neste exato momento. Vamos dar uma olhada no tempo lá fora? Olha aí as imagens que eu disse pra você. Logo pela manhã, aquele tempo fechado, nublado, sol insistindo, brigando, começa a abrir, tá aí a imagem do nosso cartão postal, a Lagoa Maior, aquele frio. Rapaz, ontem lá na Praça Hamstead, até o Tucano tava arrepiado de frio. Até os animais estão sentindo frio aí. Belíssimas imagens do nosso repórter cinematográfico. E outra coisa, se você que tá ainda passeando, vai pegar a estrada, fica o alerta para a formação de nevoeiros e neblinos. Justamente porque tá muito úmido, frio, no amanhecer aí tem esse efeito, né, de formação de nevoeiros. Então, cuidado, atenção redobrada para quem for pegar a estrada. E o final de semana? Pois é, o final de semana será gelado aqui em Três Lagos. Vamos conferir então a previsão do tempo para Três Lagos. Ó, esse desenho aqui você sabe, né? Céu limpo, sol, mas em compensação, mais uma manhã gelada. A mínima para Três Lagos, nove graus. A máxima, apenas de dezenove graus. Em Brasilândia, o dia vai ser nublado. A mínima também na casa dos nove graus. E a máxima, dezenove graus. Água clara, céu limpo, sol brilhando. Mínima de dez, máxima de dezenove graus. Vira a página, vamos até a parecida do tabuado, onde o final de semana será nublado. Mínima de doze, a máxima de dezenove graus. Paranaíba, a mesma coisa. Onze graus de mínima e a máxima dezenove. E fechando, inocência, registrando dez graus e a máxima de dezenove graus. Não temos previsão de chuva para essas cidades durante o final de semana. Apenas o frio rigoroso. E olha, é o outono? É o outono dando tchau? Ou o inverno já mostrando? Estou chegando, hein? Aí as temperaturas, gente, elas começam a se elevar lá pela segunda-feira, terça-feira, até na quarta-feira, faz aqueles vinte e cinco graus gostoso. Quinta, prepara a nova frente fria que já vem avançando por o estado do Mato Grosso do Sul e é mais frio para a nossa cidade. Mas isso a gente vai falar na semana que vem.